Oi gente, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o filme War Room. O filme realmente é muito bom, mostra uma gota do que é uma batalha espiritual. Uma gota do que é oração e intercessão, uma gota, para quem quer aprender, digamos que é o tópico número um, number one, assistam esse filme. Bom, eu assisti o filme e gostei muito e vou falar para vocês brevemente o que é mais ou menos uma batalha espiritual, tudo aconteceu rápido por ser um filme, não é mesmo? Então, tudo aconteceu muito rápido, eles tinham que acabar o filme. Mas, na vida da gente, acontecem coisas que duram um ano, dez anos, quinze anos. E assim, você começa a orar, você começa a orar por aquilo, você coloca diante de Deus, você começa a interceder pela pessoa, pela situação. gente, não é da noite para o dia, eu vou deixar assim bem claro para vocês. Não é da noite para o dia, é uma coisa assim que você tem que ter muita perseverança. você tem que perseverar, perseverar naquilo, perseverar, perseverar, perseverar. E outra coisa, você precisa ter vigilância, ao mesmo tempo que você persevera, você precisa vigiar. Então, você não pode ser uma pessoa de fácil desistência, você precisa estar ali constantemente em oração por aquela situação, não desistir e vigiar. Vigiar pelo quê? Por exemplo, se você está numa certa batalha, você acaba a sua oração, às vezes imediatamente, às vezes é coisa imediata, o mundo cai na sua cabeça, às vezes você está dentro do quarto orando, você abre a porta, quando você abre a porta, o mundo cai na sua cabeça. Então, são pessoas ligando, situações dez vezes piores, brigas dentro de casa, acontece de tudo, gente, acontece de tudo. Situações na igreja, você começa a acontecer situações ao seu redor e você tem que estar muito vigilante para você saber que a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tua luta é no lugar celestial. Tua luta não é nesse mundo, não é nessa carne, não é nessa terra. Tua luta não é aonde você está vivendo. Tua luta é no mundo espiritual. Então, você precisa ter esse entendimento. É isso que eu quero abrir o seu entendimento agora, nesse momento. Abre teu entendimento. Preste atenção no que eu estou falando, porque tua luta não é aqui. Tua luta é com os espíritos que estão ao teu redor e Deus coloca anjos, Deus coloca muitos anjos para te guardar, Deus coloca muitos anjos para te ajudar, para te dar aquela resposta naquele momento. Então, os anjos agem enviando pessoas, trazendo pessoas, fazendo com que pessoas façam coisas que você precisa. Os anjos agem sempre até o teu redor. Assim como os demônios ao teu derredor, o diabo está ao nosso redor. Os anjos estão ao nosso redor. Os anjos acampam ao seu redor daqueles que o temem, daqueles que temem a Deus e os livram. Então, os anjos estão sempre ao nosso redor. Então, quando vem assim, se está numa batalha espiritual muito forte, às vezes, você vai atravessar a rua. Isso também acontece. Vem um carro do nada. Vem uma moto do nada, assim, velocidade máxima. E, enfim, o anjo te livra ali naquele momento. Você vê ou alguém te puxa. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Você cai na rua e era pra você ter se estabacado. Mas o anjo do Senhor estava ali e ele te segurou. O anjo do Senhor estava acampado ali e ele te segurou e não deixou. Ou você se segurou nas grades de algum lugar e não caiu. Ou você caiu e não sofreu mal nenhum. Não ficou roxa, não ficou ralada, não aconteceu nada. Isso acontece. O que mais eu posso dizer de batalha espiritual? Que você precisa estar atento. Essas coisas acontecem. Começa a pincelar coisas. Você está em batalha espiritual e vem uma pessoa te cobrar uma coisa que você já pagou. E a pessoa diz que vai te botar na justiça. N coisas podem acontecer. N coisas. Se você está orando por uma situação, quanto mais pesada é a situação que você está orando, E você vai saber, geralmente, quando você começa a orar por essa situação, né? Então, começa a pipucar. É coisa de tudo quanto é lado. De tudo quanto é lado. E é gente de todo lado para te perturbar. É vizinho. É tudo. Todas as situações. Então, eu só quero deixar esse alerta, esse motivo de atenção aqui, porque a gente está vivendo num período difícil, né? Cada vez mais, a cada ano que passa, cada dia que passa, a gente vai vivendo dias mais difíceis, né? Os dias são maus. E a gente precisa estar cercado mesmo de pessoas. Buscar estar cercado de pessoas de Deus. Não de pessoas evangélicas, não pessoas cristãs. Mas busque pessoas de Deus. Peça a Deus em oração pessoas que vão estar junto da tua vida, que vão estar junto de ti, que vão estar ao teu redor, que vão estar te ajudando em oração. Peça a Deus pessoas que realmente elas tenham... Pessoas que tenham o caráter de Deus, pessoas que já tenham a vida trabalhada por Deus, e que realmente elas vão estar ali com você. Elas vão estar ali do teu lado, elas vão te abraçar, elas vão te ajudar quando você precisar. Principalmente no momento de batalha espiritual, porque no momento de batalha espiritual, são os piores. Esses são os piores. E é necessário a gente ter alguém do lado, é necessário a gente ter alguém que a gente possa ter confiança, um pastor que a gente possa ter confiança, uma pessoa que seja um amigo que esteja do teu lado. Vai ter momentos que realmente você não vai poder ter ninguém do seu lado. Eu vou dizer com experiência própria, vai ter momentos que você não vai poder ter ninguém do seu lado. Vai ser você e Deus. E nesses momentos você e Deus, você precisa estar firmado na palavra de Deus, precisa estar firmado no relacionamento com Deus, porque você precisa saber e confiar. Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus vai poder te dar o livramento e te ajudar nesse tipo de situação. Então, gente, eu queria deixar essa palavra, é uma palavra, não desista, persista, vá até o final. Não tenha medo, Deus é contigo. E vigie, 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 porque os dias são maus, os dias são maus mesmo e está difícil, as situações estão cada vez piores. Mas eu creio, eu creio num Deus que não vai nos deixar sucumbir, ele nunca nos deixa sucumbir, ele sempre revela, sempre revela a sua glória no meio das situações. Ele sempre se revela de uma forma maravilhosa. Então, que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo e graças a Deus por você estar ouvindo e por você ser edificado por essa mensagem. Se você gostou, compartilha, porque tem muitas vidas precisando, tem muitas vidas necessitando de ouvir um pouco da palavra de Deus. Então, fica na paz, Deus te abençoe.